Olá, a semana começando e o Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos falar do novo livro do Rodrigo Mizunski, que tem lançamento na próxima quarta-feira. E também preparamos uma reportagem sobre a exposição do artista visual gaúcho, Michel Zosimo. Já a música aqui no estúdio é com o Alexandre França, que faz um show em homenagem à obra de Eric Clapton. E começamos o programa falando com o escritor Rodrigo Mizunski Pérez, que lança o seu novo livro na próxima quarta-feira no bar Jardim São Geraldo. Chamado A Luz do Sol Revelará, a obra mistura contos de fada e letras de clássicos do rock internacional. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Um prazer te receber aqui no Estação. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Lívia. É uma satisfação estar aqui no Estação Cultura. Conta pra gente como é que surgiu essa inspiração, contos de fadas com o rock. Como é que tu buscaste a concepção dessa tua terceira obra, né? Tu já tens um livro de poesia, um segundo livro de contos, e agora essa iniciativa curiosa, assim, como é que foi a concepção do trabalho pra ti? Bueno, eu sempre gostei muito de rock e, quando eu era criança, eu gostava muito de ler as fábulas dos irmãos Grimm. Nós, em casa, tínhamos uma coleção encadernada muito bonita. E eu comecei a fazer algumas relações das letras de música com essas fábulas. O mais engraçado é que a que me inspirou mesmo a fazer não está no livro, que seria o Flautista de Hamlin com o Stairway to Heaven. E acabou ficando de fora por questões editoriais. Então, assim, são leituras, não são necessariamente releituras dessas fábulas. São, às vezes, percepções muito pessoais de um determinado ponto da letra da música com um determinado ponto da história da fábula. Ou, eventualmente, pode haver uma releitura, como é o caso, por exemplo, do conto O Soldadinho em Chumbo. E você se inspirou no Caio Fernando Abreu, pra essa iniciativa. É, tudo começou quando eu li o conto Os Sapatinhos Vermelhos, do Caio Fernando Abreu, que é baseado no conto do Christian Andersen, de mesmo nome. Aí eu disse, por que eu não posso fazer algo parecido? Mas, claro, pra não ficar uma cópia, né, agregar algo que traga a minha experiência pessoal, que é do gosto pela música, do gosto pelo rock'n'roll. Aí comecei a unir essas ideias, comecei a escrever, começou a ficar legal e eu achei, não, isso pode dar realmente um livro. E como é que foi o processo de amadurecimento, né? Tanto como escritor, mas, porque já é a tua terceira publicação, né, e é um percurso isso tudo, né? Mas também do ponto de vista dessa ideia embrionária de quando tu eras muito jovem, né? Como é que foi esse processo todo, né, pra construção hoje desse livro? A escrita, ela sempre esteve presente comigo. Eu, com seis anos de idade, logo alfabetizado, escrevi uma historinha pro colégio, que era a história de um circo que pega fogo, parece que fica doente, toda a cidade fica triste. E aquilo ali fez um sucesso danado, né? Uma criança de seis anos escrevendo isso. Depois eu passei a escrever muita poesia, né? Entrei naquela fase adolescente, da paixão avassaladora, né? Comecei a escrever muita poesia, que me levou, em 1993, a publicar meu livro de poesias, o perto de plantão. Depois disso, a questão da literatura adormeceu. Eu me dediquei à minha atividade profissional e, quando veio a pandemia, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que me tire do... me bote no prumo de novo. E veio o livro Mundos Paralelos. Quando eu estava terminando de editar o Mundos Paralelos, é que veio a ideia do A Luz do Sol Revelará. É assim, eu estou terminando o livro, eu já estou começando o outro, o tanto que eu já estou terminando o meu romance, que eu quero ver se eu publico o ano que vem. Então, assim, agora, para mim, é um processo que não para mais. Eu vou seguir publicando, seguir editando e leia quem tiver a oportunidade. Legal. Conta para a gente que contos infantis estão aqui presentes e também que artistas você buscou aí para fazer essa ligação nessas histórias. Bom, tem o Chapeuzinho Vermelho, que faz um link com a música dos Beatles, Help. Tem o Soldadinho de Chumbo, que pega aquela música da Martica, Toy Soldier. Aí nós temos Rapunzel, com Some Bury to Love, do Queen. Alice, com White Rabbit, do Jefferson Airplay. O último livro, o último conto que dá no meu livro, A Luz do Sol Revelará, é com uma música do Rolling Stone, Painted Black. E mais duas ou três que agora eu não estou lembrando. Fica um convite para o público também descobrir, né? No livro, vamos falar um pouquinho do lançamento, como é que vai ser a dinâmica, vai ter conversa com o público, como é que tu pretende trocar essa experiência de construção do livro. Certo. Na quarta-feira vai ter o lançamento do Jardim São Geraldo, que, por sinal, é um bar que tem toda uma temática da Alice no País das Maravilhas, que é o primeiro conto do livro. Deu uma coincidência. Se eu tivesse pensado nisso antes, talvez eu pudesse ter trabalhado de uma forma diferente. Mas ficou legal. Então, vai ter lá a sessão de autógrafos, vai ter um show de música com o Lico Silveira. E talvez eu fale alguma coisa com o público, mas eu não quero entediar eles muito. Vou deixar eles curtirem a música, tomar lá um drink, uma cerveja, adquirir o livro se tiver vontade. Vai ser uma forma bem livre, assim. E esse livro era para ser lançado em maio, veio a enchente aqui em Porto Alegre. Então, é significativo fazer esse lançamento também no quarto distrito, não é? Esse local que foi tão atingido. Exatamente. Houve a troca do local justamente por isso. Inicialmente ia ser na Cidade Baixa. Ele estava marcado para ser dia 8 de maio, que era o dia do meu aniversário, que eu ia aproveitar o apelo do meu aniversário para impulsionar as vendas. E daí veio a enchente, veio uma série de problemas, etc, etc, etc. E daí, junto com a questão da reconstrução do quarto distrito, o proprietário do Jardim São Geraldo, o Alessandro Klin, é muito meu amigo, a gente conversou e disse, vamos fazer aqui, vamos botar música. Vai ser bem legal, porque a cidade, o Estado em si estão precisando se reerguer. O livro vai ser vendido no local e quem quiser, como pode encontrá-lo? Quem quiser, pode me contatar direto no Instagram, através do arroba Mizunski, ou através do site da caravana, caravanagrupoeditorial.com.br, ou no dia no local. Então, ali na tela, é isso aí, o pessoal já pode conferir. E fica o convite para depois desse momento de lançamento, de O Sol da Luz Revelará. A Luz do Sol Revelará. Não é um trava-línguas, ou três tigres, dois tigres, A Luz do Sol Revelará. Fica o convite também para quando tu fores lançar o teu primeiro romance, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo aqui. Que seja linda a noite agora de lançamento de A Luz do Sol Revelará. Na quarta-feira, às sete horas da noite, no Bar Jardim São Geraldo, rua Moura Azevedo, número 182. Então tá, muito obrigada, Rodrigo Mizunski, parabéns pelo livro, sucesso aí nessa noite. Obrigado, Lívia, obrigado, Paula. Obrigada. E vamos para a primeira apresentação musical do programa com o Alexandre França e o Ale Alice. Na próxima sexta-feira, a Alexandre França Blues Band se apresenta no Espaço 373, com um show em homenagem a Eric Clapton. Vamos curtir um pouquinho. O Alexandre França e o Ale Alice 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 analítica que a gente encontra numa enciclopédia. Trazendo a natureza de forma desordenada, o artista se aproxima de outro universo de seu interesse, a ficção. Para produzir essas imagens, ele optou pela técnica do desenho, com retícula, que é um conjunto de pontos que dão cor e textura às figuras. O livro verde que deu origem à exposição, ou a exposição que deu origem ao livro verde. A ideia é justamente não demarcar qual veio primeiro, mas o fato é que o objeto está aqui para quem quiser manusear. É só colocar as luvas e entrar no universo de Michel Zosimo. O grande destaque da mostra é a colagem Embrionários. Nela, o artista recortou e ordenou uma série de figuras retiradas das enciclopédias. Um trabalho que começou em 2017 e foi finalizado para a exposição. De alguma forma, o que a gente vê aqui nesse trabalho são 25 volumes de livros transformados nessa renda de animal, vegetal e, enfim, insetos, habitando o ambiente da exposição. E, assim como a gente não sabe se a exposição começa ou termina no livro, a colagem é também anterior e posterior ao projeto da exposição, dando um pouco essa ideia de circularidade, de continuidade, de atravessamentos que o trabalho nos sugere o tempo todo. A Mostra Livro Verde foi montada em um local que simula um gabinete de estudos. O espaço pode ser visitado até 11 de outubro no Instituto Lingue. Aí, fica o convite de conferir Michel Zosimo no Instituto Lingue, está muito bacana. E agora vamos conversar com Alexandre França, que estará com a sua banda na próxima sexta no Espaço 373. O repertório faz uma homenagem à obra do guitarrista inglês Eric Clapton. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo. O Alio também está aqui acompanhando. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui voltando aqui na TVE, que a gente se sente sempre muito em casa aqui, né? Então, é um prazer estar aqui hoje trazendo esse convite especial para a ocasião em que a gente vai homenagear, como vocês falaram agora muito bem, o grande guitarrista Eric Clapton. Pois é, esse grande nome da música, não é? Foi uma referência na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente. Bastante, né? Eu, por muitos anos, fui baixista e, ainda como baixista, eu já ficava ouvindo os solos de Eric Clapton, me imaginando tocando guitarra. Então, alguma coisa acontecia ali que depois passou a ser a minha vida como artista solo e guitarrista. E ele, como inspiração, ele vai desde a guitarra até o processo de composição. Então, pra mim, realmente ele é uma legenda importante no meu trabalho como artista. E algumas histórias de vida dele, algumas, me inspiram também pelo fato da sua superação, a resiliência dele. Então, acho muito interessante essa pesquisa em cima da persona mesmo. E como é que tu vai estruturar esse espetáculo aí, esse tributo ao Eric Clapton, como é que o público vai encontrar em palco? É muito difícil a gente sintetizar, né, Alice, um show trazendo tudo de um artista, ainda mais um cara que é lá dos anos 60, né? Mas a gente tenta fazer algo que parece ser, assim, meio que cronológico. A gente começa com um set acústico, trazendo algo mais raiz, assim, mais blues, né? Que é uma influência muito forte na carreira dele. Aí passa ali pelos anos 60, onde o Eric Clapton, ele construiu a carreira em cima do grande, poderoso Power Thrill, o Cream, né? Que era um rock muito visceral e ácido, assim, uma coisa muito root e tal, psicodélica também. E aí, nos anos 70, quando ele emplaca ali com discos trazendo o que veio a ser o rock clássico dos anos 70, ele tinha uma parceria muito grande com o George Harrison, dos Beatles, né? E flertou ali com grandes artistas. Então, tem muita coisa dos anos 70 que não dá para deixar. Vamos lá, Cocaine, After Midnight, Laid on Sally, essas músicas são anos 70 na carreira dele. E, claro, as grandes obras que fizeram parte, inclusive, do cinema, né? Músicas que são trilhas sonoras, né? Tears in Heaven, baladas românticas que ele construiu, assim, faz parte da trajetória também dele como artista. Então, isso tudo está dentro do repertório. A gente tentou sintetizar, assim, construir um set que tem, assim, vai de uma ponta a outra, né? Desde o mais roots, né? Que é o blues, até o lado, assim, mais romântico, mais lúdico do artista. Conta para a gente quem vai estar te acompanhando lá no 373. Mas, com o maior prazer, né? Que aí é fácil fazer quando tem caras como esse, né? Tipo o Ali Alis, o pianista que vocês estão vendo hoje aqui, grande maestro. O nosso baixista, o Sérgio Selbach e o Gustavo Leidner, né? Que compõe aí a cozinha da banda, né? O Gustavo na bateria, o Sérgio no baixo, esse quarteto. E vamos contar com a participação do nosso curador aí, né? Que o Andy Boy, né? O André Serrano, ele é o cara que é um dos grandes nomes da harmônica aqui do nosso estado. E vai estar presente e vai participar aí, tocando umas três ou nove, quem sabe, tocando umas guides com a gente também. Que bacana, o Andy é uma figuraça, né? Ele anima o palco, né? Tu tá muito bem acompanhado mesmo dessa galera toda, né, Alexandre? É como eu falei, com eles é fácil fazer, né? Então, vai ser uma diversão só. O Andy que já fez outras vezes participação de especial Eric Clapton, no Opinião mesmo, nós fizemos um show, foi antológico, assim, foi muito legal. E ele encheu a casa mesmo. Então, vai ser uma noite especial. E uma viagem no tempo também, não é? Porque tem um público que admira Eric Clapton de várias gerações, e então, vendo todo esse repertório que conta a história desse artista, com certeza é bem nostálgico, né? Certamente. Tem uma questão de apelo histórico, né? E tem toda a questão, assim, de um artista que ele é polêmico muitas vezes. Então, ele atinge as pessoas de várias formas. Eu costumo dizer o seguinte, a arte, ela tem que atingir e provocar, né? Quando o artista provoca, muitas vezes, de uma forma até, assim, negativa, eu vejo também um lado positivo de fazer com que, olha, o que esse cara tá fazendo aqui, que ele tá pisando na bola, que deveríamos construir pra melhorar, sabe? Então, pra mim, ele é não só pelos solos de guitarra, mas também por essa coisa contraditória que também acompanha ele. Como eu falei pra vocês, ele me inspira em algumas das suas histórias de vida, não todas. Então, tem muita coisa legal, assim, e que eu acho que a garotada que tá começando a curtir o rock, que tá começando a ouvir ali os primeiros blues e tal, acho que é interessante de irem fazer essa busca, e é muito emocionante quando a gente vê, realmente, como vocês disseram, gerações diferentes, né? Num mesmo show. É muito bacana. Com certeza. Bacana. Fica o convite, então. Alexandre França, muito obrigada. Ali Alis também vai estar acompanhando. Agora, nessa sexta-feira, a partir das 21 horas, especial Eric Clapton, ali no espaço 373, ingressos pelo Simpla, e também pra acompanhar um pouco mais da trajetória, os próximos trabalhos do Alexandre, tem o perfil no Instagram, que é o arroba Alexandre França, com C, né? Franca.guitarrista. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, um ótimo show pra vocês. A gente ainda vai conferir mais uma música na sequência. Estação Cultura, desta segunda, vai ficando por aqui. E não esquece que dá pra conferir as edições passadas na nossa página do YouTube da TVE. E vamos encerrar, então, com mais uma música com o Alexandre França e o Ale Alis. Tchau, tchau. Até amanhã, às duas da tarde. Tchau, até amanhã. Obrigado, gente. Valeu, uma boa tarde. Big Great Little Girl pra vocês, né? Somebody asked me to go out It was a part of Monday night She was really cocking her hand And told me You are late again, boy Yeah Somebody blessed me last night When took me to what the big great moonlight She caught my head She caught my head and told me Why did it shiver, boy? Yeah She got on my mind But she told me Don't you worry about the time Tomorrow morning Let me make lunchtime Yeah, she might be great Little girl She got on my mind She doesn't need me to be rich But sometime I tried to give her Another gift Tomorrow I'll rob a bank And dress her In silver and gold Hey, girl What do you think? What do you think? Ali, Alice Yeah, she told me Don't you worry about the time Tomorrow morning Let me make lunchtime She might be great Little girl Ooh She got on my mind Give it back, honey You must be a dream I can't I've never, 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 ever Ever, ever, ever seen You are my big great Little girl You got on my mind She might be a little girl Ooh You got on my life You are my big great Little girl You got on my mind Yeah Yeah, trust me